Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele, trabalho aqui na Secretaria de Educação e vou mostrar para vocês nesse vídeo como a plataforma está organizada e quais recursos adicionais ela apresenta. Então olha só, vamos observar aqui a tela, nós temos ali a aba Progresso e Teste, nós vamos ver que o curso está organizado em 16 níveis, que vai do iniciante até o pós avançado. Bom, então todos esses níveis aqui, eles estão relacionados, eles estão de acordo com o quadro comum europeu, que mostra de maneira global em qual nível de proficiência o aluno se encontra. Então eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos clicar aqui em mudar de curso e lá no começo nós vamos entender como que ela está, como cada unidade, cada nível está organizado, tá bom? A plataforma apresenta 16 níveis, dentro de cada nível ela possui seis unidades e dentro de cada unidade ela possui quatro lições e dentro de cada lição ela vai ter algumas tarefas que o estudante, que você estudante vai ter que desenvolver, tá bom? Temos ali ó, nível 1 iniciante, unidade 1 lá em cima e aí nós temos quatro livrinhos que o estudante deve completar. São quatro lições que o estudante deve completar e dentro das lições nós temos ali as tarefas, ó. Nessa lição nós temos três tarefas, tá? Se você clicar aqui nessa flecha, você vai para a unidade 2, por exemplo, aí você vai perceber que os livros estão na cor cinza, eles não estão pintadinhos, por quê? Porque a unidade está bloqueada, porque para você avançar, né, dentro daquele nível, você precisa sempre completar a primeira unidade, tá bom? Então dentro de cada lição você tem lá as atividades que contemplam a escrita, a oralidade, a leitura, a produção oral, nós temos outros recursos também na plataforma, vou mostrar aqui, você vai em curso, apps e recursos, você clica e você vai ver ali que é como se fosse uma biblioteca virtual onde você vai encontrar vários recursos. O que eu vou mencionar aqui para vocês, que chama bastante atenção, que provavelmente vocês vão usar na sala de aula ou podem usar também quando estiverem estudando no seu ritmo, sozinhos, na sua casa, você pode usar os flashcards. Os flashcards são como se fossem aqueles cartões, né, de vocabulário, de palavras-chave que você aprendeu na sua lição, tá? Então você vai ver ali, ó, no canto superior esquerdo tem lá, vocabulário geral em inglês, nós temos o nível 1 iniciante, então dentro do nível 1, nós temos as 6 unidades, como eu comentei com vocês anteriormente, então na unidade 1, saudações, é, saudações e introduções, então aqui tem todas as palavras-chave que nós aprendemos naquela lição. Então como que eu vou praticar? Estou aqui em bloco de notas, eu vou selecionar as palavras que eu quero praticar, e vou colocar ali em treino. E aí já aparece a primeira, o primeiro cartãozinho ali para a gente. Nós vamos praticar a oralidade, olha. Nós vamos ouvir a palavra bye, aí você repete, e se você virar o cartão, tem ali a figura, né, da menina dando tchau. Então sem você traduzir, você já sabe o que aquela palavra significa. E ali tem detalhes da palavra. Clicando em detalhes da palavra, ele vai te explicar, que é uma exclamation, uma exclamação informal, que significa goodbye. E aí ela tem algumas frases de exemplo, por essa daqui primeira você pode clicar e ouvir o que que ela, ouvir como se pronuncia. E aí você pode repetir, bye, see you next week. Legal, né? Então aqui eu vou fechar, nós vamos para um outro recurso, que é o guia de gramática. O guia de gramática é como se fosse um glossário, sabe assim no seu livro didático, tem uma parte lá no final do livro, que cada final de unidade, ele traz uma revisão, uma explicação do que é aquele item gramatical ou aquilo que você aprendeu naquela unidade. Então aqui eu tenho todos os conteúdos gramaticais que eu encontro na plataforma por ordem alfabética, tá bom? Então eu vou clicar aqui no Adjectives, vou clicar no Adjectives e ali vai ter uma explicação, né, das formas, como que ele é usado, exemplos para você também, tá? Isso aqui é para você usar, é um recurso adicional. Aí voltando para a biblioteca, nós temos o Lab, o Laboratório de Gramática. Aqui é provavelmente, você pode trabalhar sozinho no seu ritmo ou com o seu professor ou professora, ele pode indicar atividades extras para você aqui. Então nesse Laboratório de Gramática eu tenho todos os tempos verbais, presente, passado, futuro, os verbos, condicional, modal, substantivos e pronomes, né? E aí ele indica quantas lições eu tenho. Então, por exemplo, para trabalhar o presente eu tenho cinco lições. Então vamos começar. Então eu tenho ali, ó, o verb to be, depois o simple present, present progressive, e aí você começa a lição e dentro dessa lição você vai ter vários exercícios, várias atividades para você realizar, assim como nos exercícios regulares da plataforma, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha os tipos de atividade que você tem. São atividades que você já terá feito, né? Algumas nesse mesmo modelo, nas lições regulares, mas aqui ele dá uma aprofundada no conteúdo, tá bom? E por fim eu vou mostrar para vocês o tradutor, né? Vocês já estão acostumados com os tradutores que nós temos aí online. Você vai, você vai digitar uma palavra, por exemplo, a palavra book. E aí você clica em busca e aparece ali o que significa, né? E os exemplos também, tá? E você pode ouvir também como é que se pronuncia. Muito bacana, né? E algo, assim, muito interessante que eu queria mostrar para vocês, aqui embaixo, olha, no rodapé da página, vocês estão vendo esse quadradinho aqui que está escrito português? Você pode mudar para qualquer língua, qualquer uma dessas línguas que aparece aqui. Então a gente vai colocar aqui em inglês. Mas o que que muda? Nossa, Dani, mas eu estou aprendendo em inglês, por que eu quero colocar em inglês? Você vai mudar o comando da plataforma. Os comandos serão em inglês. Então, assim, se você não se sente confortável no começo para fazer tudo em inglês, com os comandos em inglês, tudo bem, você pode colocar em português. Mas se você quiser se desafiar, se você estiver em um nível mais avançado, coloca lá em inglês, clica ali em inglês e todos os comandos serão em inglês. Olha que bacana! Então é uma maneira de você também praticar uma terceira língua se você quiser, porque como eu disse, são várias línguas, várias possibilidades aqui, né? Ah, eu já sei um pouquinho de espanhol. Então eu vou mudar para espanhol. Eu quero aprender inglês com comandos em espanhol. Você pode fazer também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, aproveitem, naveguem e aproveitem essa oportunidade que está sendo oferecida para vocês e temos certeza que vocês vão gostar bastante. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto